Ela é mercenária, 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 pode crer, eu não sou um canguru, e você não tá na Austrália, pode crer. Mas fala aí, Johnny. Pô, mas aí, situação foi o seguinte. Um tempo atrás, tava na 021, aí encontrei uma garota que eu ia fazer a autoescola junto com ela. Encontrei ela na 021 e tal, aí não sei porquê, irmão, a mulher achava que eu era rico, achava que eu era rico, pô, eu sei que eu saí do trabalho na autoescola, pô, aí eu vim mexido e tal, assim que ela tava falando sobre coisa de rico, utilidade, aí me chamou para ir para a boate, mas no dia que ela me chamou eu não fui, aí eu acabei no outro dia e encontrei ela lá. Na boate? É, lá na 021. Aham, ali, né, aqui do lado, né? Ah, aqui do lado. Aí fui na beca, botei um blazer, italiano e tal, chapéuzinho, aí botei com a mulher, a mulher me deu um oil, pô, só pra dizer que eu tava solteiro na época, tá? A minha namorada não achar que eu tô treinando ela. Mas aí... Tem quanto tempo por isso? Cara, acho que tem um ano, eu acho, por aí. Ah, e aí? Um ano e um mês. Tu namora um ano. Um ano e um mês. Cara, encontrei com ela e tal, tava tendo, dois pessoas falando de tequila, comei a tequila com ela, tava lá 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 lá, e, papai, 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 Eu venho, o moleque queria ir embora, falei, pô, vou te dar uma carona. Derecei uma carona pra ela, pô, caro, óbvio, né? Mas tu chegou a pegar ela? Fiquei com ela, fiquei com ela. Aí, resolvi dar uma carona pra ela, né, e tal. Derecei a carona pra ela, eu morava no Jardim Oceânico, aqui em terra. Beleza, ele veio ela. Do Fusquinha? É, do Fusquinha, saindo da 021, né? Lá em que se eu me despedia dos camaradas. De blazer italiano. De blazer italiano. Lá em que se eu me despedia dos meus camaradas, falei, pô, valeu, moleque, valeu, Tamo junto, tamo junto, tem uma moleque, pô, se deu bem, se deu bem, se deu bem. Fiquei tranquilo, né? Saí da boate, chegando no estacionamento, tinha um Fusquinha, que é o meu carro, né, azulão. E, pô, aí tinha uma Pajero, dois caras, um parado do lado do outro. Aí ela foi, deu bote na maçaneta da Pajero. Ficou puxando a maçaneta. Puxou umas três, quatro vezes, assim. E, tipo, eu já tinha dado a volta na Pajero. Tipo, ó, e... Já tava no Fusquinha, já há um antepão. Ela já tinha prestado atenção, mas ela não quis acreditar quando tava no Fusquinha, porque eu era a dona da Pajero. Não sei porquê. Aí depois ela veio toda sem graça, pisando em cascas de louco. Você tá de Fusquinha, não sei o que. Falei, pô, entra aí, ó, tô de Fusquinha. Já fiquei puto, né. Olha, já tinha desmerecido o meu carro. Possante. É, ó, pô, passante. Aí, pô, entrou, pô, nessa época eu nem tinha capete, era jornal, né. E tinha um buraco embaixo também. E tinha um buraco embaixo do acelerador e embaixo também do chão do copiloto. Aí... Cara, ela foi até o Jardim Oceânico, tipo, da 021 pro Jardim Oceânico, acho que é uns 10 minutos, mais ou menos. Ela foi até o... Até da 021 pro Jardim Oceânico. Fala, amigo, a de Chivalha. Fala. Tá. Ela foi da 021 até o Jardim Oceânico. Uns 10 minutos, assim, foi os 10 minutos mais tensos da vida dela. Nem age, por favor. Foi os 10 minutos mais tensos da vida dela. Ela não deu uma palavra. Quando saiu do carro, pedi o telefone dela. Eu acho que ela me deu o telefone da funerária. Que eu ligava e ninguém atendia. E... Enfim, nunca mais havia. Mas espero que ela... Espero que ela... Ah, mude, né, os conceitos dela em relação... A causa... Que ela se foda. As carros antigos e também... Que ela se foda. Ela e o mercenarismo dela. Tomando um cu. Ela é mercenária, mercenária, mercenária. Pode crer. Eu não sou um canguru. E você não tá na Austrália. Pode crer.